Em comemoração aos 45 anos do Esporte Clube 31 de Março, um festival de aniversário vai ocorrer neste final de semana com vários jogos. Amanhã, às 8 da manhã, o Sessentão do 31 de Março joga contra a equipe da Light. Às 9h30, Mistão do Veracruz contra o Estrela Futebol Clube. E às 10h30, Mistão do Bandeirantes contra o Novo Horizonte. No domingo, às 8h da manhã, o Sub-17 do Grêmio Novo Horizontino joga contra a DC Projeto M7 de Cubatão. Na categoria Sub-20, Grêmio Novo Horizontino contra o Projeto M7 de Cubatão. E às 10h30, o Quarentão da Vila Natal recebe o São José da Ilha Caraguatá. Tudo isso em homenagem a mais um aniversário do Esporte Clube 31 de Março.